Continuar a descobrir que isto ainda é só a parte dos salões. O quão fundo é que isto é? Isto vai pela rua toda? Isto vai pela rua toda? Isto foi descoberto pela rua toda? Isto pode ser descoberto. Isto pode ser descoberto. Aqui estamos, estive de baixo de terra. E há aqui uma janela. Acho que isto podia ser a nós. O que é eu? Não é também. Sim, há aqui um buraco. Sim, há aqui um buraco. Pois estás no circo romano, continuas. Pois. Estou indo para se por aqui. Estes por baixo, por baixo de terra. É? Não sabes? Não sabes o que é que há ali ao fundo? Não, está. Acho que está mudado. Estão indo para lá. Tem-me uma rampa. E o quão grande é que isto é? Olha, que horas são? São... 6 meses disto. Ah, tens tempo então, para ficar aqui perdidos. Isto é um bocado maior que o que está lá à espera. Sim, é o que irá ver. E irá lá ainda fechar, não sei. Não sei, tem aqui uma rampinha. Agora aqui um buraco. Ihhh. Isto vai correr baixo. Uou. Não. Não? É o resto. Não se dá para ver muito bem. E a rua ali. Uou. Que catacumbas. Uou. Não. É o resto.